Olha os moradores da estrada Jabas Passarinho Estão mesmo decididos a cobrar uma ação do poder público, hein? Ontem eles atearam fogo a uma das pontes, ontem Hoje eles realizaram um protesto em frente à prefeitura Em frente à prefeitura O repórter Gerson Rondon acompanhou a manifestação Só os moradores da Jabas Passarinho colocando a boca no trobone Cadê o Gerson? Foi o Gerson aqui Foi o Gerson do monitor Boa tarde, Gerson Rondon Muito boa tarde, Edivaldo Nós estamos em frente à prefeitura do Bosque Onde um grupo de moradores da estrada Jabas Passarinho Resolveu vir aqui para fazer esse movimento de protesto Na tentativa de resolver um problema Que é a questão de uma ponte de acesso E que os moradores tocaram fogo Essa reivindicação já é bastante antiga, ô Márcio? É uma reivindicação que nós já conhecemos Mas independente do movimento que eles fizeram hoje É um movimento justo, nós não tiramos essa razão O prefeito Raimundo Angelino já havia na semana passada Semana passada, no caso, autorizado a licitação Para a recuperação da ponte ali da Jabas Passarinho O problema é que o custo dessa ponte Antes deles atearem fogo Antes de alguém da comunidade atear fogo E agora esse custo passa a ser outro Na medida em que nós acreditamos que Uma vez as pilastras Sendo incendiadas Isso vai aumentar os custos Dessa obra Mas nós já deslocamos os técnicos Da prefeitura para a região Para que eles possam fazer um levantamento preciso Nós assumimos aqui o compromisso Com a comunidade de Abrir o processo de citatório E fazer a ponte porque isso garante O acesso dessa comunidade Para a área mais urbana E o retorno para os seus lados É a questão do direito de ir e vir Em quanto tempo vocês acreditam que essa situação Estará resolvida, Marcio? Nós acreditamos que entre o processo De licitação e a obra É propriamente feita Isso é um período de três meses Tá certo Muito obrigado então Marcio Batista Que é o secretário de articulação política Da prefeitura de Rio Branco Vamos conversar aqui com o James Souza Que é um dos moradores lá Você tem ideia de quem é Que ateou fogo naquela ponte lá? Ô Gesso Quem ateou fogo na ponte A gente não sabe A gente sabe ao certo Que já foi a sexta vez Que atearam fogo na ponte Mas assim Se a gente pensar por um lado Por exemplo Eu tenho carro E agora você acha que resolve Diante dessas promessas aqui Já que foi a sexta vez? Veja bem A ponte ela estava mais de três meses Interditada para ônibus Para pegar Então tem aluno Que mora a seis quilômetros Que tem que fazer isso a pé Os produtores tem que Trazer os produtos na costa Porque não passa caminhão Então Para quem tem carro Se pensar um pouco no outro Fica fácil entender Por que que atearam fogo na ponte E a gente já vinha há muito tempo Pedindo uma providência Da prefeitura Do governo do estado No sentido de consertar a ponte Acho que agora Com essa pressão A ponte sai Eu acredito A gente teve a palavra Do Evandro E do Márcio De que vão lá Iniciar os trabalhos Licitar a ponte E pedir uma arrumação Pedir o Deracre Que faça a arrumação na estrada E a gente acredita nele sim Então A CIDADE NO BRASIL